Serginho, você nos conduz aí por meio da palavra do Senhor, querido? Carol Malta, oficial com muito prazer, né, e trazendo aqui uma palavra aqui que está no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, dos versículos 1 ao 9, diz assim, Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha, ou seja, quase nada. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nem figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão como uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, não acredite em amigos, até com aquele que o abraça tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e contemplarei a sua justiça. Só esses versos aqui já nos bastam para a gente entender que a Bíblia é mais atual do que nunca. Aqui o profeta Miqueias, que profetizou isso aqui, anos, centenas de anos, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos que ele já descreve uma situação como agora. Governantes que aceitam suborno, filhas que se revoltam contra as mães, filhos que se revoltam contra os pais, pessoas impiedosas, suborno em todas as áreas. Miqueias poderia estar vivendo nesse tempo, não é verdade? Mas ele falava de uma situação muito pessoal, visto que, se você olhar no capítulo 6, o Senhor tinha trazido uma sentença já contra esse povo. Mas ele olhou para si. E por isso que hoje a gente entende que, para toda ação, existe uma reação. E aqui, Miqueias nos ensina sobre essa reação. A reação que nós, os crentes, nós, aqueles que confiam no Senhor, nós temos que ter. A primeira coisa que ele diz aqui no versículo 7 é, Eu, porém, olharei, eu, porém, atentarei para o Senhor. Exatamente isso, as promessas de Deus que podem nos encorajar. Olha só algumas delas que eu posso listar para você. Salmo 32, 10 diz, Olhar para o Senhor era isso que Miqueias aqui fazia. Ele olhava exatamente para entender essa realidade, por crer que o Senhor é aquele que poderia cumprir. Porque os homens estavam bagunçando tudo. Os homens, hoje, estão bagunçando tudo. Bagunçaram o nosso país, bagunçaram a nossa sociedade. Num grande aglomerado aqui da nossa cidade, já tem tiroteio aí, em dias seguidos, por causa desse confronto. Homens com a polícia, os traficantes com a polícia, ali, esse aglomerado tentando ser dominado ali, por esse estado paralelo. Isso é bagunça, isso é caos. Mas o que nós temos que fazer? Olhar para o Senhor. Aqui, Miqueias também, ele diz, vou esperar no Deus da minha salvação. O tempo de Deus, ele é sempre melhor. Então, vamos esperar e vamos buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a sua bênção sempre vai valer a pena. Não é o esforço do nosso braço, de jeito nenhum. Porque também, aqui, Miqueias diz, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir quando a minha fé é fraca, Deus, ele vai ouvir o meu clamor. Quando eu estou cansado, quando eu estou abatido, Deus, ele vai ouvir o meu clamor. Se o seu casamento está desestruturado, Deus vai ouvir o seu clamor. Ontem, meu telefone tocou. Era mais ou menos umas oito horas da noite. Fui, atendi. A palavra que eu levei para aquela irmã que me solicitava ali pelo telefone, estava desesperada, foi essa. Clame, clame a Deus. Mais tarde, ela me liga por volta das dez horas, dizendo que o marido já tinha trazido uma resposta diferente daquela que vinha acontecendo. Por quê? Deus ouviu o clamor. Então, clame, como Miqueias, aqui ele estabelece. E aqui ele diz no verso oito, quando eu cair, me levantarei. Fala de uma atitude proativa. Mas, o chão, nós não podemos nos acostumar com o chão. Nós precisamos nos acostumar a estar de joelhos. Porque quando nós estamos de joelhos, nada pode nos derrubar. E a Bíblia nos ensina, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, a posição mais segura que a gente, então, entende, é que devemos estar reagindo de joelhos. Eu ouvi uma frase que essa me marca muito. Os nossos joelhos, eles podem nos levar muito mais longe do que os nossos próprios pés. E aqui, a Miqueias diz, eu verei a sua justiça. Para a gente encerrar, nós vamos crer que a justiça de Deus, ela se estabelecerá. Pode ser um ano difícil em projeções. Pode ser um tempo difícil em dores, como começou o meu próprio ano. Começou com muita dor, dor física. Mas agora eu creio nessa justiça de Deus que me cura. De um Deus que me restaurou. De Deus que cuidou de mim em todo o tempo. Me deu um descanso, me renovou, renovou as minhas expectativas. Os desafios são muitos. Mas eu creio naquele que me chamou e ele é fiel para completar a boa hora. Então, espere a ação de Deus na sua vida. Sendo ela uma ação de julgamento, como aconteceu com esse povo. Mas, então, reaja para buscar ali aquela que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para mim e para a sua vida também. E assim, certamente, seremos relevantes no meio dessa geração aqui, que vai receber esse juízo de Deus. Então, para você que está em casa, haja e reaja em Deus, como você tem aí, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.